Música Rolim de Moura tem se destacado no grande número de acidentes de trânsito. A cidade vem crescendo a quantidade de veículos e isso requer cada vez mais atenção dos condutores. Se a placa está dizendo pare, que é para parar. Não é para você dar uma olhadinha para um lado e para o outro seguido. O chefe que você vem só diminui a velocidade e cruza a avenida. Se a placa está dizendo pare, freie o carro e pare. Quem é motorista também é pedestre. Quem é ciclista também é pedestre. Depois que você desce do seu carro, você se torna um pedestre. Viu que a pessoa pisou na faixa? Pare. Pare, respeite. Na lei diz a preferência ao pedestre. Então dê preferência ao pedestre. As pessoas vêm, passam por cima da faixa e às vezes não respeitam. Tiramos todas as madeiras que tinha na cidade. Bora olhar na cidade. É difícil você encontrar uma placa que tenha madeiras. Que tinha madeira e nós substituímos por tubos galvanizados com durabilidade para 50 anos. As novas que estão sendo colocadas. Todas elas são tubos galvanizados. Então a gente está mudando a sinalização da cidade. Quando a pessoa faz a carteira nacional de habilitação, que é um documento federal, nacional, entendeu? Ele aprende na autoescola. Tudo que tem que fazer, ele aprende sobre os sinais de trânsito, né? Então respeita esses sinais. Porque se nós respeitarmos os sinais de trânsito, com certeza não haverá acidente. Outra, se a via pede para andar a 40 por hora, vai a 40. Se pede para andar a 50, vai a 50. Se pede para andar a 30, vai a 30. São vários os flagrantes em menos de 45 minutos. Veículos estacionados em local proibido, até mesmo usando vagas para deficientes ou idosos. Desrespeito na faixa de pedestre. Como essa condutora, que atravessa o canteiro usando a faixa, que é preferencial. Nunca se esqueça, no trânsito somos todos pedestres. Está escrito exclusivo para moto, não é estação de carro. Está dizendo vaga reservada para automóveis, não é estação de moto. Está entendendo? Respeite, porque daí o CONTRAN vai atuar. Aí depois reclama outra. Não pare o carro na faixa amarela na esquina. Por quê? Se vem um caminhão e for fazer a conversão, ele não consegue fazer a conversão. Ele vai esbarrar no carro. Ao esbarrar no carro, a pessoa vai querer ter o direito de querer receber o conselho do carro. Ele não vai ter, porque ele parou fora dos 5 metros da esquina. Outra, está lá a vaga para idoso. Aí o cara não é idoso, vai e estaciona em cima da vaga. Entendeu? Aí o CONTRAN vai e multa. A pessoa ainda quer ter razão. A vaga está para pessoas com necessidade especial. Deficiente físico, né? A pessoa vai e pega, estaciona em cima do local que está indicado a vaga. Aí o CONTRAN multa, a pessoa vai e reclama da multa. Então, vamos respeitar cada um o limite do outro, né? Mas não é atuar para multar. Só vai multar quem está errado. A pessoa fala assim, os guardinhas, chamam eles de guardinhas. Não são guardinhas, são agentes de trânsito, protetor de vidas, evitando acidente. Entendeu? Que só quem sofreu um acidente, entendeu? Só quem fez uma cirurgia ortopédica, é que sabe o sofrimento que passa. Entendeu? Só quem sofreu um acidente ou perdeu alguém num trânsito, é que sabe. Então, eles estão ali para preservar a vida. São educados, são civilizados, são treinados para tal. Entendeu? Então, é preciso haver essa conscientização. Então, é preciso haver essa consciência.